Os conselheiros que manifestam primeiro, os conselheiros que manifestam primeiro, os valedores que manifestam primeiro. Eu fui acionado enquanto membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB para ter o primeiro contato com esses dados. Por as reclamações que eles têm da sua apresentação, eu quero fazer dois questionamentos, por favor. Primeiro, a questão do bagulho, da comissão sonora, eu fui no local, porque não sei o que eu estou falando, é porque pessoas atravessam a linha caminhando e há uma possibilidade de desfazer o túnel por baixo, o acesso por baixo, aí evitaria que eles puxassem a campainha, o vasito do trem, de madrugada, são várias horas. E o segundo ponto, a ARL está com a intenção de fazer a compensação dessas árvores, desse ponto, no município, foi o seu? Exato. Eu gostaria de sugerir e solicitar, se fosse possível, a avaliação de que essas árvores, em compensação a essas suprimidas nesse ponto do florenço, tendo em vista que vocês conhecem, que foram os próprios moradores que iniciaram o plantio, enquanto mudam as pequenas, que então se fizesse a compensação ali mesmo, naquela área, quebrando essa regra, se for possível. Eu só chamaria a atenção no seguinte, que o tempo total cedido à ARL não pode ultrapassar 30 milímetros. Não, não pode ultrapassar 30 milímetros. A primeira coisa, a ARL vindo no dia 28 de agosto, na nossa casa, para fazer uma reunião. E foi. Uma moça da merenda viva, que chegou com mais um novo homem, falou que na bachada, ela ia fazer uma canteira de ovos. Canteira de ovos em cima de um rio, porque lá na rua tem um rio canalizado para que passe para o outro lado, ventado. Uma semana depois, elas voltaram. Uma semana depois, elas voltaram. Não, a gente só vai cortar com o absolutamente necessário. O homem está na par e eles sabem disso. Bom, até lá tudo bem. Vamos remarcar por meio ambiente, por saúde, por ND, uma reunião junto com a ARL. Essa foi marcada no dia 13, do dia 13 de nove. No dia 17 de nove, esta ambientalista, que se chama, não? Chegou lá para o motocerro, foi no segundo de fevereiro e começou a cortar simplesmente as árvores. Foram mais de 80 árvores que foram arrancadas. Em cima disso, a ARL foi para a Secretaria, tem documentos aqui, tá? Onde está escrito no município de Campinas serão exportadas sem árvores. Esse número aqui, o documento está aqui. Fora disso, o IVA está exigido que as árvores serão plantadas com um ano de antecedência da extração das árvores. que não foi executado, está aqui, tem documento, tá? Não foi feito. A América Latina está passando em cima da nossa população. A gente não vai permitir qualquer coisa sem a ARL se junte com as lideranças do campo grande. Não vamos aceitar nenhuma a conta do ARL. Obrigado muito, por faltar dois minutos.